Vem, vem Odin, vem Thor, aqui ó Aqui ó, ó Eles foram pra lá já Aqui ó E aí seus cabeçudos, na boa Ó o Odinzinho, quer? Vem Thor Thor Vem Vem Thor, ó Quero ver se ele vai pular, vai lá pegar Já pulou Jogou pra lá ainda Pega ela, Thor Pega ela, Thor Ele mordi a sua bunda Ele vai ficar cansado Já tá bom, já Lá, ó, ele tá cansado Vem aqui, Thor Ó, esse ele não entra? Hã, esse ele tem medo Ele tem medo ainda Ele tem medo de entrar Olha lá, deixa ele pegar Deixa ele sair um pouco Ele tá cansado já, coitado E o outro fica aqui esperando ele O outro é bundão, não desce O pequeno É o Odin que não gosta de tomar banho Ela tá com medo Ela tá com medo deles Daqui, Thor Foi embora Daqui, Thor, traz aqui O rabo do Awau Ué Tá roubando manga Olha aqui, ó, o meliante aqui, ó Roubando manga Olha aqui, ó Ladrão de manga Olha a prova do crime aqui Ladrão de cebolinha aqui também Ó, levando cebolinha também Amor, leva a mangueira embora também É, ó Pegou uma cebolinha Ó o Odinzinho Foi, Thor Cansou, coitado Tanto pular na água Faz carinho Não, cuidado Senão ela vai cair lá na água Ó, Odin Já deu Dá a mão pro pai Vai lá pegar o brinquedo lá Pra jogar pra você Traz aqui, Thor Ó aqui a ladra de manga Tá roubando manga Ó aqui a prova do crime, ó Advogado ladrão de manga Manga e cebolinha O Thorzinho Olha o gordinho aqui, ó Tá roubando manga aqui, ó Manga e cebolinha Tá roubando Eu? Não vai não Pode ir Cadê o Thorzinho Brinquedinho? Ala do fumegante Vem aqui Traz aqui Vamos jogar ali pra você Vem, Thorzinho Odinzinho Ah, Odin Mas você também é Filantra, né? Você joga o brinquedinho aí E vaza Traz aqui, Thor Dá aqui o brinquedinho Pra mim Ai, sujou tudo Nossa, mas não adianta O Odinzinho é muito Sem vergonha Ó Fumegando ali Foi? Tá com medo? Vai lá pro meio Eu? Não Elas estão lá dentro Elas estão lá dentro Traz aqui, Thor Vem, Thor Thorzinho, traz o brinquedo aqui Vem, Thor Mano é um cuzão Cuzão Ó Não xinga não Vem aqui, Thor Já era Isso aí Falou seus cabeçudos Thorzinho Traz brinquedinho aqui, Thorzinho Aí tá Exausto Já tá indo na piscina Um monte de vezes Agora vamos ver Vou pegar mais uma vez Pra jogar ele na piscina Olha lá, Thor Levou embora Vai lá pegar o brinquedo Vai lá pegar o brinquedo Pra jogar você na piscina Vem, Odin Traz aqui Vou lá pegar o Vou lá pegar o brinquedinho Aqui o brinquedinho Aqui o brinquedinho Vamos lá Não Ó Tio te peca o cara Tio vai jogar Ó Joga lá, tio Crianças Crianças não vão em rádio É Porque é igual chocolate Não, pra lá não Joga lá na piscina Pra ele ir lá pegar Vem, Thor Vamos ver se Thor vai Ah, mas você jogou muito perto Agora ele não vai Vamos ver se vai pular Eu não tô judiando Ele quer ir lá, ué Ele me arranjou Se eu quero indenização Ah, indenização Quem mandou você ficar perto dele? Já era Não vai pular na piscina Isso é um ao vivo? Não Eu vou encher É Vem Já Foi embora Na banheira? Sim Falou, bicho Ah, mas já vai embora? Tá sendo uma Que ele sempre foi embora Foi embora Depois que ele roubou Depois que ele roubou a manga Ele vai embora Atorzinho Roubou a manga e foi embora Você tem ali, ó Quer uma mudinha? Deixa ele sair, Thor Olha lá, mais cima Vai jogar de novo Molhou tudo Só deu uma relada em você Já era Só relou em você Já era Olha lá Joga